E aí meu povo, vamos embora, Freire Neto na área, para a gente fazer aquele tão esperado teste, teste de consumo real da nova Fiat Toro Flex 2022, versão Volcano, né? Vamos fazer aqui um teste de cerca de 100, vamos ver se a gente chegar a 200, mas cento e poucos quilômetros para ver o consumo da picape com etanol. Bom, começando para dizer a vocês que ela tem aqui o Fiat Connect Me, na versão Volcano, já temos esses detalhes aqui, eu vou ligar primeiro o carro aqui, ele está mostrando onde é que está aqui o posicionamento, a gente está do lado, mostra aqui o nível de consumo do carro, está um pouquinho abaixo do meio tanque, eu vou ligar o carro agora, ele pede o código, A gente está perto aqui do carro, e assim que ele confirmar aqui a ligação, ele vai ligar o carro, já piscou, ligou, pode chegar junto aqui, o carro está ligado, eu vou desbloquear o carro, acertei aqui para abrir, já está aberto, e a gente agora vai testar o carro, e eu quero que você acompanhe comigo todos os detalhes, vamos ver o desempenho, primeiras impressões e o consumo desse teste rápido, agradecer a Auto Brás, Fiat, Auto Brás, Natal e Caicó, por nos ceder aqui o teste drive para a gente fazer esse teste. Vamos embora, Davi e Laura, vamos que o teste está só começando. Pois é, seguindo aqui no nosso teste de consumo, peguei a BR-101, teste rápido aqui, vamos ver se a gente passa dos 100 quilômetros, já dá para sentir nessas primeiras impressões, a resposta do motor Turbo Flex, os 185 cavalos rapidamente, já está no seu pé aqui, então na hora de ultrapassar, na hora que você precisa de uma retomada mais rápida, impressiona. Quem tem um carro 1.8, um ator 1.8, vai entender o que eu estou falando, é uma evolução absurda, absurda em relação não só à potência, mas à rapidez com que o motor enche. Nesse primeiro contato internamente, você já nota aqui a multimídia, a multimídia de 10 polegadas, ela parece um pouco até maior por causa das bordas e das faixas que tem aqui lá ao redor, mas é bem interessante aqui, esse conjunto vertical, a gente está vendo aqui aquele aplicativo Waze, deslocamento, ar-condicionado digital, você tem a opção aqui também do carregamento por indução, quando a luzinha aqui está azul, é porque está carregando, o celular está em carregamento. Tem ainda a tecla Sport aqui, ó Sandra, para mostrar, se você quiser uma direção ainda mais apimentada, acabei de ligar, você já sente de cara, o radar sendo avisado, de cara a resposta ainda mais rápido do acelerador e do motor, né? Muito interessante. Andar aqui de 60, como eu disse, eu vou tentar rodar entre 100 e 200 quilômetros para trazer um teste para vocês. Chegamos aos 25, né? Já rodei cerca de 15 quilômetros na cidade e 10 aqui na rodovia, na BR-101. Estou gostando bastante, ajuste elétrico aqui também do banco do passageiro, tanto de altura como de profundidade, os comandos à mão sempre no Fiat Connect Me, no U-Connect. E é isso. O comportamento inicial, o primeiro comportamento do carro também está quase zero, né? 400 quilômetros peguei o carro. O carro da Autobraz, test drive. Quase zero mesmo. Tem nem um mês, eu acho, de testes na loja. Vou tocar mais uma vez aqui na tecla Sport, para dar aquela acelerada boa para a ultrapassagem. Impressionante. Ficou muito bom essa harmonia, essa sincronia do câmbio de seis marchas, com esse motor 1.3 turbo, 27,5 de torque. Impressiona muito o T270. Imagina que, né, é num carro bem pesado como um Atoro. Você fica imaginando no Renegade, no Cronos, no Argo. É impressionante. Para vocês terem uma ideia, quase 30 quilômetros aqui, né, de rodagem, o carro está fazendo uma média com etanol de 7.3 quilômetros com litro. Vamos ver aí quando chegar a 50 e quando chegar aos 100, né? E em outra oportunidade, testar o carro com gasolina. Que é, com o preço que está o etanol, é praticamente impossível alguém aqui no Nordeste usar etanol, né? Está a diferença apenas de 40 centavos, 30 centavos para a gasolina. Realmente é inviável, mas para quem quer mais esportividade, né, ele dá uma cavalaria a mais aí aos carros. Vamos embora. Lembrete, ligue nos farolos. Já está ligado, minha filha. Curte, comenta, compartilha e vamos embora. E pergunta aí, pergunta o que você quer saber do carro, qual o próximo teste que eu devo fazer e senta a pua. Está gostando aí, Davi e Laura? Sim. Está confortável aí para vocês? Mais ou menos. Mais ou menos? Está saindo A não? Tem A aí atrás? Tem USB? Valeu, vamos embora. E aí, vamos embora. E aí, vamos embora. E aí, vamos embora. Chegando aqui quase a 50 quilômetros já, 50 quilômetros nesse teste rápido de consumo, a média está dando 7.4 quilômetros por litro, uma velocidade média de 50 quilômetros por hora, desde que eu peguei o carro vai fazer uma hora de trecho percorrido. Estamos chegando na famosa praia de Tabatinga, aqui por uma RN, uma rodovia estadual, cheia de curvas, de lombadas, de povoados. E uma coisa também que eu esqueci de falar, mas sempre é bom lembrar, é da tecnologia que tem o carro que tem embarcado, tem esse detector de faixa, que apesar de ser bem escura aqui a faixa, nessa rodovia estadual, ele sempre puxa, ele não só detecta como também corrige aqui no volante, tá? Até na coletiva de lançamento do carro tinha essa dúvida, e nesse 50 quilômetros, várias vezes ele atuou aqui, atuou o tempo inteiro. Tem alguns carros que tem um barulho sonoro chato, nesse caso aqui você nem sente, só sente mesmo por causa do volante, a correção que o carro faz. Mais uma vez, o comportamento dinâmico do carro é excelente, da Toro, com esse motor e esse conjunto, com o câmbio automático de seis marchas, e com possibilidade também de troca aqui, no volante, na letra no volante. Você reduz, reduzir aqui para a segunda, ou você aumenta aqui do lado direito a marcha, e a letra é bem pequenininha aqui, um detalhe bem fácil de manusear aqui atrás do volante, bem interessante. Vamos lá, metade do caminho já foi, já deu para ter uma noção aqui do consumo, do consumo e do desempenho, né? Olha, subidinha de ladeira aqui agora, dá ali no motor, chama rápido e vai, diferentemente do 1.8, né? Vamos embora! E aí, meu povo? Teste rápido finalizado, foram 115 quilômetros percorridos, asfalto, rodovia, cidade, paralepípedo, né? Calçamento normal, e com o etanol, o carro fez uma média de 7.5 quilômetros com litro de etanol, nesse trajeto de 115 quilômetros que nós fizemos. O carro está quase 0,565 quilômetros, o desempenho, eu já falei para vocês, surpreende, realmente é impressionante como esse motor desenvolve rápido, a gente tem toda a potência disponibilizada rapidamente, né? Diferentemente dos motores 1.8, gostei demais. Como eu já falei em vários outros reviews, a gente já fez review da Freedom, da Volcano Flex, né? Parado, da Freedom Diesel, da Toro Ultra, vamos soltar um da Toro Ranch, e realmente o carro ficou muito mais confortável, bom de dirigir, de sentir, apesar da harmonização facial ter sido, não ter sido muito grande, mas ele ganhou aí muitos recursos que, muitos recursos e um acabamento diferenciado, com certeza, quem tem uma Toro e ainda não andou na nova, vale a pena fazer o test drive e fazer essa avaliação, né? E eu realmente fiquei surpreso e espero receber a Toro da Fábrica para poder fazer um teste de longa duração, né? Até a última gota, como eu gosto de fazer. E também fazer o teste com a gasolina, tanto na rodovia como na estrada. Beleza? Então curte esse teste rápido de consumo, compartilha, inscreva-se no canal, ativa a notificação do sininho, tá? As notificações do YouTube, tem até algumas pessoas que estão perdendo inscritos, alguns canais. Veja se você está inscrito mesmo, se não estiver, inscreva-se e ative as notificações para ficar sempre avisado de novos vídeos. E agradecer demais à equipe e a toda a diretoria e os gerentes da Fiat Autobras por ter liberado o carro para a gente fazer esse teste rápido de consumo. Valeu! Tamo junto! Até a próxima! Senta a pua! Tchau! 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 O que é isso?